Um ano de muitos testes descobertas, um cenário novo, melhorias nos processos de dry hopping em base, teve cerveja sem álcool, teve sous vide na mostura, receitas absurdamente baratas, curso de off flavors, muitos testes de levedura lado a lado, e agora chegou o momento de premiar as melhores receitas produzidas aqui no canal em 2022. E cara, eu fiquei um pouco assustado porque eu fiz as contas e foram nada menos que 60 produções de cerveja com vídeo. Algumas estão abertas para o YouTube em geral, outras foram exclusivas para membros do canal. Me fala que outro canal de cerveja tem tanta receita, tanta produção assim em um ano apenas. Eu acho que 2022 foi o recorde de produções de receitas de vídeos. Nossa, foi uma loucura. Para onde foi esse tudo de cerveja? Eu não sei. Mas é claro que tem algumas que se destacam muito e deixam saudades, dão vontade da gente poder fazê-las toda semana. Então nesse vídeo a gente vai fazer o top 5 das melhores receitas de 2022. E antes, vale algumas menções honrosas. Cervejas muito legais, muito marcantes, que não estão no top 5, poderiam estar, mas tive que selecionar ali as mais impactantes de fato para estar no top 5. Mas essas merecem que você assista o vídeo se não assistiu e faça a receita se ainda não fez. Menção honrosa para BR Ale com Sass. De fato, no final não ficou uma BR Ale, mas ficou muito, mas muito parecida com uma German Pills fantástica. Nossa, adorei muito. Foi muito surpreendente o resultado e a cerveja secou rapidinho. Outra menção honrosa, Rock'n Low. A nossa cerveja Low Carb, cara, ficou muito saborosa. Teve uma carga de dry hopping no barril, que deu um punch aromático. Uma cerveja muito fácil de beber e fácil de você produzir e você pode beber ela com menos peso na consciência. E uma clássica que vale muito, uma menção honrosa aqui, é a nossa ESB Extraordinary Bitter. Um vídeo que a gente mostrou toda a história desse estilo e trouxe uma receita fantástica aí no copo. A cerveja ficou linda e muito saborosa. Mas agora sim, vamos lá para o número 5, top 5 de 2022. É claro, tem que ter BR Ale. E principalmente, uma BR Ale dos Hop Testes. BR Ale Sincoe. E claramente, eu enquadro ela como uma das melhores BR Ale que eu produzi nesse ano. Ficou muito equilibrada, fácil de beber, bem saborosa. E tinha uma pegada cítrica, frutada, com um toque resinoso do Sincoe. É um lúpulo fantástico que vale a pena você utilizar em IPAS, mas também para a sua BR Ale. Número 4, Amber Lager. Nada menos que uma das melhores laggers que eu já fiz. Ela ficou muito gostosa, maltadinha, fácil de beber. E eu levei ela para a praia e casou perfeitamente com o calor. Então, a gente tomava durante o dia, tomava durante a noite. Uma cerveja que, nossa, deixou muita saudade. E todo mundo que provou, elogiou demais. Realmente, vale a pena você encarar uma Amber Lager, porque o resultado fica fantástico. Número 3. Aqui é surpreendente. Apa de R$3,00 o litro. A nossa cerveja com 70% de milho. E falar para você, cara, ficou maravilhosa, sequinha, bem lopulada. E o barril acabou rapidinho. E a melhor parte que ele não custou quase nada para produzir. R$3,00 o litro. E o Dry Hop foi só com 50 gramas de Chinook para 10 litros. Trouxe muito sabor de maracujá. Muito sabor frutado e bem fresco. Número 2. Hum, essa aqui, meu Deus do céu, cara. Só de lembrar, já arrepia. Lighthouse Session Raze IPA. Uma neipa, um pouco teoroalcoólico. Fermentada com levedura K97. E muito citra. Não deu outra. Uma cerveja muito fácil de beber. Muito aromática mesmo. E ela ficou bonitona. A K97 clarifica bem, até demais, para uma Raze. De qualquer forma, uma cerveja aí que vale a pena você pegar a receita e fazê-la de cabo a rabo. Porque você vai gostar muito. E antes de revelar o número 1, a melhor receita de 2022. Ajude o canal. Se torne membro. E daí você contribui diretamente para que a gente possa produzir esses conteúdos com receitas, gambiarras. Para que a gente possa continuar nesse ano que está entrando, com mais vídeos, com mais receitas. E explorando tudo que é possível na produção de cerveja em casa. Então ajude a gente a produzir o conteúdo que você tanto gosta de assistir aqui no YouTube. Tem link na descrição aqui. Ou você pode clicar em seja membro aqui no YouTube mesmo. Que daí você já está participando como membro ativo do canal. E dessa forma também você vai ter acesso aos vídeos exclusivos que a gente tem soltado para os membros. Ok? Uma troca justa. E agora sim. Rufem os tambores para a melhor receita de 2022. E ela veio no finalzinho de 2022. Tá aí a nossa Cold IPA barra Double Brazilian Ale. Eu fiz junto com o Lucas Duarte, que é membro aqui do canal. E cara, ficou simplesmente absurda. Muito aroma, muito sabor de lúpulo. E assim, uma cerveja muito marcante. É claro que a gente apelou, a gente caprichou demais. Foram 15 gramas por litro de lúpulo. Tanto Comete Nacional quanto Eldorado. Ou seja, dois porradeiros que tem muita intensidade para uma receita de IPA. E claro, a gente fez até um pouco a mais. Mas utilizamos a levedura Cosmic Punch, que realmente biotransformou muito dos compostos do lúpulo. Trazendo notas intensas de laranja, frutas cítricas, fruta amarela. Assim, ficou sem palavras. E vale muito a pena você economizar uma grana para reproduzir uma receita dessa. Que vai te encher de orgulho. Cara, realmente foi um ano das cervejas lupuladas aqui no canal. Depois que a gente deu umas melhorias no processo de fermentação. Troquei os fermentadores. Estou usando só as leiteiras. Que consigo incorporar menos oxigênio. Fazendo os envases direto para o barril e tal. Nossa, realmente brilhou muito as cervejas lupuladas. E enfim, a gente ama demais lúpulo. Não tem sensação melhor do que ter esses lúpulos fresquinhos aí no seu copo. E aí, comenta qual que foi a sua melhor receita de 2022. E quais receitas você quer ver aqui no canal nesse ano de 2023. Vai ser bem legal pegar sugestões aí de vocês. Para a gente produzir esses conteúdos com muito carinho. E depois saborear essas maravilhas que a gente consegue fazer em casa. Tá bom? É isso. Um abraço e boas brechas. E para onde foi tudo isso de cerveja? Eu não sei. Estou procurando o cara que tomou tudo isso. Falou!